Olá minha galera, muito bom dia, Feliz Natal para todos, um abraço, sábado de paz, saúde e esperança Tô na luta aqui em casa, galera, mostrar um pouquinho aqui galera, da situação do Zé Luiz de Azuis Sempre na luta, se quiser prosperar alguma coisa, tem que ter luta Para a galera mostrar aqui, que, problema de pneu com o meu carro Esse carro aqui galera, ele é fabricado, ele é um carro velho Mostrar aqui um pouco, muita gente não entende Olha galera, o espaço aqui, o espaço da roda, para o fecho de mola aqui É muito pequeno, entendeu? Então, eu vou explicar aqui rápido, para o vídeo não ficar muito comprido Aqui eu estou fazendo uma mudança de pneu aqui, que é pneu com câmera e protetor Por enquanto, eu não posso botar sem câmera, tem que fazer adaptação ali, tem que aumentar o eixo Porque esse carro é velho, e na época não existia pneu sem câmera Resumindo o assunto, o pneu sem câmera, ele tem três dedos mais largos que o outro Ele pega no fecho de mola, para o dedo não pegar, eu tenho que fazer assim, igual eu fiz aqui com esse Mesmo com câmera, está pegando, aqui, eu botei esse bacalhau aqui Entendeu? Aí eu estou mudando, que é para o pneu não pegar nas molas Porque se o pneu pegar nas molas, vai cortar Entendeu galera? Aí por enquanto, eu tenho que usar câmera e protetor Que é isso aqui, ó, protetor Entendeu minha galera? Aí é isso Na luta sempre Sem luta não tem vitória Um abraço para todos, um feliz sábado Um começo de semana que vem De muita paz E tamo juntos Para mais vídeo Mais conversa Mais assunto que vale a pena Tá? Um bom dia, um abraço E Deus abençoe todos nós, nesse sábado De muito sol, aqui em Viçosa, Alagoas Um abraço meus amigos, bom dia E é sempre na luta, como sempre Lutando Para ver se tem uma vitória Fé em Deus, um abraço a todos Um bom dia Deus abençoe cada um de vocês Vai lá, no meu canal Dá uma força lá Um pouco da vida no campo Zé Luiz de Viçosa, Alagoas Se inscreve lá Comenta e compartilha Um abraço Bom dia Deus abençoe todos Deus abençoe todas as suas 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 Tchau, tchau.